No hotel, vou olhar os snaps do meu namorado Como é que eu não vou morrer de amor por esse menino? Amor, só queria dizer que eu não vou ser mais do que tudo nesse mundo E que eu tô com saudade, ah Agora me deu mais aquele... Sabe quando dá aquele aperto? E que esse orgulho que você sentiu hoje por mim, todos os dias por você Por tudo que você já conquistou e vem conquistando E agradeço todo dia, eu sou muito grata e feliz por estar do teu lado todos os dias Porque sou a melhor pessoa do mundo, amor, eu te amo tanto Agora vamos sair do momento meloso, que no caso eu ainda estou Mas eu queria só agradecer ao Rodrigo Tizer, que é um cara incrível Meu Deus, como pessoa, gente Gente, o talento dele no palco, vocês já viram, todo mundo viu Mas gente, como pessoa, que pessoa mais incrível Cara, sério, vocês não tem noção de agradecer a todos que estão me proporcionando isso Que me proporcionaram, inclusive vocês que estão me assistindo agora Obrigada, gente E agradecer o meu marido Porque ele é o melhor do mundo E se não fosse ele, muita coisa ainda não teria acontecido pra mim Porque eu vivo um dia longe dele, não dá? Vou aqui na minha maquiagem Amor, você sabe que eu caso todo dia com você Chega das minhas relações, né? E eu vou dormir, ele também vai dormir Porque amanhã ambos tem que pegar voo Respondendo o Whindersson da forma que eu falo com ele Vocês vão vomitar, galera Pulem esses snaps, não tem problema Amo você, amorzinho E muito mais que o mundo inteiro agora Eu amo Bem Tchau Amor agora Tchau Amor não, amor não, amor não vai embora Amor agora não, amor 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 Ainda bem que a sua dura 24 horas Imagina Nossos filhos Todo mundo vendo isso aqui Assim, só eu, tu e a galerinha do Snap, né? Uma 600 mil pessoas Mas tranquilo, tá tranquilo Bom dia Ainda é bom dia, né? Acabei de acordar Daqui a pouco eu tô voltando pra minha casinha em Porto Alegre Oi, gente Eu tô com esse efeito porque eu tô ridícula Eu ainda não consegui ir pra casa Porque eu tô sem a chave Porque eu tô sem a chave do meu apartamento Daí eu vou ter que arrumar Mas acho que hoje ainda eu vou pra casa Daí eu tomo banho Ai, tô louca pra ir pra casa Gente, faz tanto tempo que eu não vou pra casa Gente, uma coisa que eu queria pedir pra vocês Me mandem sugestões de música Pra eu gravar essa semana Porque como semana passada Essa semana ainda, no caso Eu tava em função das coisas do multishow E não consegui gravar vídeo Eu vou tentar gravar dois vídeos Essa semana Porque quarto eu vou viajar de novo Então Eu espero que vocês me entendam, gente Que tá muita correria ultimamente E eu tô muito cansada também E o pior Eu tô sem violão O violão tá com o Anderson Mas amanhã eu já vou ver Ele já vai ver meu violão também E eu acho que Amanhã ou terça eu vou fazer uma outra tatuagem, gente Ah, e eu pensei em gravar um vlog De eu fazer uma tatuagem Que você tá te falando sobre também Eu posso falar Sobre como é Que tem muita gente Muita gente vai me pedir Se dói Se não dói O significado Enfim Tem um monte de coisa pra falar Enfim Tô volando ideias Tentando ver alguma coisa pra fazer Isso aí é geral Que vocês gostem E olha Eu queria mostrar de novo Essa chica que eu já mostrei pra vocês Eu não sei quem me deu Pede, mostra lá Fala no Insta Será que vai começar de novo Vocês não aguentam mais Não, não Não vou falar mais nada Mais nada